Muito se fala da escala maior, da escala pentatônica, mas poucos sabem como construir essa escala. Oi, eu sou o Daniel Chermou e este é o Guitarra para Todos de hoje. E aí, galera, beleza? É o seguinte, na construção da escala maior e da escala pentatônica maior, a gente precisa voltar um pouquinho numa questão que eu acho que é muito interessante e que pouca gente dá atenção, que é o quê? Na escala cromática. Então, percebam bem aqui que eu coloquei as 12 notas, as 12 principais notas que norteiam, ou seja, que dão exatamente o caminho que a gente tem que seguir na música que a gente toca hoje em dia, que é a música ocidental, digamos assim, né? Não que no Oriente não se toque com a escala cromática, com as 12 notas musicais, mas se estabeleceu que a música ocidental é o padrão, digamos, mais mundial, né? Então é isso aí. Vamos lá. A escala cromática é o seguinte, é um padrão de tom e semitom. Por isso eu coloquei aqui na minha tabela o semitom e o tom, para diferenciar a seguinte questão. Vamos tirar esse negócio do mercado livre aqui, né? Então é o seguinte, a gente tem aqui o padrão de semitom, que é o quê? Tem muita gente que não consegue ainda definir o que é tom e semitom. Por isso que eu estou abordando o estudo da escala maior dessa outra forma. É o seguinte, a gente tem as notas musicais. Então vocês percebam aqui no braço que eu desenhei, eu coloquei exatamente essa sequência que está aqui em cima, aqui na segunda corda da guitarra, ok? Então tem um dó, um dó sustenido, um ré, ré sustenido, um mi, fá, fá sustenido, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e dó. Perceba que está um colado ao outro. Não tem um espaço entre essas notas. Portanto, essa distância que não tem um espaço, ou seja, não tem uma casa, não tem um traste, entre uma nota e outra, é o que eu chamo de semitom. É uma distância. É como se eu pegasse uma régua e colocasse um padrão de medida. É exatamente isso que eu fiz aqui. Portanto, a escala cromática segue o padrão de semitons. Simplesmente semitons, intervalo de semitons, ou seja, distâncias de semitons. Então, esse é o padrão de semitom. O tom, a gente sempre vai pular uma nota que está entre uma nota e outra, tem uma nota no meio. Pensa assim, eu tenho um dó aqui, um ré aqui. Entre essas duas notas, eu vou ter uma nota no meio, que é o dó sustenido, no caso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, tom. Então, do dó para o ré, eu tenho um tom. Do ré para o mi, eu tenho um tom. Do mi para o fá sustenido, eu tenho um tom. Do fá sustenido para o sol sustenido, eu tenho um tom. Do sol sustenido para o lá sustenido, eu tenho um tom. E do lá sustenido para o dó, eu tenho mais outro tom. Então, percebam aqui a lacuna que vai existir entre as notas, ó. Aqui na terceira casa, a partir da quinta casa, perdão, da terceira corda, a partir da quinta casa, eu vou ter o dó. Aí eu tenho uma casa de distância entre o dó e o ré. A mesma coisa entre o ré e o mi, eu pulo uma casa. Entre o mi e o fá sustenido, eu pulo uma casa. Entre o fá sustenido e o sol sustenido, eu pulo uma casa. Entre o sol sustenido e o lá sustenido, eu pulo uma casa. E entre o lá sustenido e o dó, eu pulo também uma casa. Isso é tom, ok? Está aqui, ó, na tabelinha. A escala maior é o seguinte. A gente vai seguir uma fórmula que muita gente já deve ter ouvido falar, mas como eu quis trazer esse assunto com essa abordagem comparando com a escala cromática, aqui está, digamos, a diferença entre os outros vídeos que eu já falei de escala maior. Portanto, entre o dó e o ré, o ré e o mi, o mi e o fá, o fá e o sol, o lá e o si, o si e o dó, eu vou ter um padrão que se formou a partir das notas naturais, que é o que eu percebo aqui no braço. Está legal? Que vai ser sempre o quê? Um padrão de um tom, um tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Então, eu tenho aqui, ó, na quinta corda, a partir da terceira casa, eu vou ter o dó e aí eu pulo um tom para o ré, pulo um tom para o mi, meio tom, ou seja, semitom para o fá, um tom para o sol, um tom para o lá, um tom para o si e um semitom para o dó. E, com isso, eu tenho uma fórmula que eu posso jogar para qualquer outro tom, digamos assim, e vou descobrir a escala maior daquele tom que eu quero trabalhar. Portanto, se eu pego aqui, dentro dessa escala mesmo, a escala de mi maior, eu tenho um mi aqui, ó, na quarta corda, na segunda casa, eu vou ter um mi. Portanto, eu vou ter que seguir esse padrão. Entre o mi e a próxima nota, eu tenho que ter um tom de distância, então, eu pulo uma casa, vou ter um fá sustenido. Vou ter que ter mais outro tom de distância, então, pulo uma casa, tenho um sol sustenido. Agora, eu tenho que ter um semitom de distância, portanto, eu vou para o lá, não pulo uma casa. Vou ter que ter um tom de distância aqui, ó, então, pulo para o si, mais outro tom de distância, pulo uma casa e vou para o dó sustenido. E mais outro tom de distância, vou pular uma casa e vou para o ré sustenido. E agora, um semitom de distância e volto para o mi, portanto, eu mantenho uma escala de mi maior. E aqui no braço. Pois bem, a escala pentatônica, a gente vai retirar exatamente a nota fá e a nota si, que é exatamente a quarta nota da escala e a sétima nota da escala maior. Então, eu quis fazer essa relação já com as duas escalas. E aqui eu coloquei na sexta corda, a partir da oitava casa, eu coloquei a escala pentatônica de dó, que vai ser um tom de distância entre o dó e o ré, um tom de distância entre o ré e o mi, e aqui eu vou ter um tom e meio de distância entre o mi e o sol, porque eu pulei o fá. E eu vou ter mais um tom de distância entre o sol e o lá e um tom e meio de distância entre o lá e o dó. Portanto, esse é o padrão da escala pentatônica. E isso eu acredito que pode te ajudar bastante a visualizar de forma mais global a questão das escalas. Porque já existe esse padrão que a gente está acostumado a trabalhar sempre, enfim. E eu quis trazer essa abordagem pensando já com a escala cromática. e trazendo o semitom e o tom e já com isso juntando a escala maior e a escala pentatônica e ter essa visão mais globalizada. Por quê? Porque a escala maior e a escala pentatônica maior são as principais. É onde a gente mais vai observar a serem utilizadas. Essas duas escalas são as mais utilizadas na maioria das músicas. Então, por isso que eu quis trazer essa abordagem para a escala maior e a escala pentatônica maior. E vírgula. Também porque a gente pode, simplesmente com esse conhecimento da escala maior, ter a base para partir para a escala menor, para as escalas menores que são três. Portanto, se eu já aprendo a escala maior e a escala pentatônica maior, automaticamente eu já aprendo uma escala menor, que é a escala menor natural. Então, basta eu começar da onde? Da sexta volta da escala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Portanto, se eu começo a fazer a escala de dó a partir da nota lá, eu tenho a escala de lá menor natural. E se eu começo a fazer a escala pentatônica de dó maior a partir do lá, eu tenho a escala pentatônica de lá menor. Então, isso é muito importante. Isso é muito bacana. E eu gosto de repetir isso daqui para os alunos, porque é aqui que está o grande segredo de compreender realmente as escalas, de compreender a construção das escalas, de compreender depois a construção dos acordes, das tríades, das tétrades. E com isso eu pulo para entender as escalas menores, e com isso também eu pulo para entender melhor os modos, se eu tiver isso aqui realmente bem colocado na cabeça. Bom, não peguei na guitarra hoje, até liguei, ela aqui está tudo ligado, mas não peguei. Porém, vocês têm a visão aqui do braço, né? Dá um print na tela, dá uma estudada nisso daqui, volta o vídeo, e eu acredito que vai te ajudar bastante. Presta atenção nos mínimos detalhes. Aqui eu estou dando uma visão muito prática, e muito direto ao ponto. Sem falar muito dos intervalos, de nomenclaturas, simplesmente pensando em tom e semitom. E sempre uma coisa que me ajudou muito nos estudos foi estudar tudo diretamente no braço. Escreve o braço e faz a mão. Não pega desenhinho de internet, porque isso não vai te ajudar. O que te ajuda é colocar o braço desenhado no papel em branco mesmo, e faz a coisa valer. Entendeu? Por quê? Escrevendo, repetindo aquilo que tu estás vendo num vídeo e passando pro papel, vai automaticamente internalizar o conhecimento aqui no cérebro, aqui no coração, e aqui principalmente na ponta dos dedos. Por quê? Tu vai sempre visualizar no braço. Então estudem sempre no braço. É legal estudar na partitura? É. É legal pensar na tablatura também? É. Mas onde é que vai te fazer tocar efetivamente? Aqui no braço. E pega depois, não fica só no desenho. Vai pro braço e faz. Entendeu? Sempre faz no braço. Beleza, gente? É isso daí. O vídeo de hoje é esse. Espero que gostem. E até o próximo vídeo.